Música Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, tudo tranquilo por aí gente? Que nós estamos bem, graças a Deus Hoje nós estamos aqui na nossa cozinha mais uma vez Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Hoje eu vou fazer uma delícia muito rápida e fácil de fazer E hoje está na direção que eu e Sofia Nós vamos preparar aqui várias delícias para o nosso almoço E também uma sobremesa E essa receita que nós vamos fazer hoje É a sugestão de festança do fim de ano Nesse fim de ano sempre tem alguma comemoração em família E entre amigos Então eu fico aí a sugestão para vocês Que é uma delícia E eu vou preparar aqui hoje gente Um arroz a grega Ele é bem parecido com o arroz temperado Porém o formato de fazer é diferente Eu estou aqui com peito de frango Tem mais ingredientes ali que logo mais eu mostro para vocês Mas primeiro eu vou temperar ele aqui para fazer aquele tempero Que a gente sempre deixa um pouco em marinando Para a gente poder degustar isso aqui bem apurado mesmo Eu tenho limão, eu tenho aqui açafrão e corante E tem também o tempero de carne aqui Eu vou usar o arroz, o arroz já está cozido ali É um modo de preparo diferente Então eu vou começar aqui com o açafrão Colocar também o corante Eu gosto dele bem mais vermelhinho Tem o peito de frango Pode usar também peito de peru O que você tiver em casa A gente sempre faz essas nossas receitas O bom é que sempre vai o que a gente tem na geladeira Esse é o tempero de carne que eu tenho Vou colocar pouco Porque o nosso arroz já está temperado Vou colocar aqui também o limão Sem semente se possível E agora é só misturar Lembrando que o tempero é sempre a gosto O que você gostar, quiser colocar Pode colocar Agora é só mexer Deixar marinar aqui um pouquinho Daqui a pouco a gente já passa Para o processo Que vocês vão entender direitinho Como que faz o nosso arroz à grega Enquanto isso Sofia vai preparar A receitinha dela lá Mostrar para vocês lá Como que é feita Essa sobremesa Maravilhosa Oi gente Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Olha só Sofia vai preparar agora A receitinha que ela falou para vocês É muito simplesinha de fazer Lembrando gente Que eu vou estar aqui Auxiliando ela por trás Essa receita Se você for fazer com seu filho Ou filha Sempre esteja por perto Porque essa receita No caso que ela vai fazer Vai mexer com água quente Então é perigoso Então é bom sempre ter algum adulto Por perto Para poder estar auxiliando E o mais bacana de tudo isso Gente Assim É que você pode ter Esse momento com seu filho Sabe Ou filho Ou neto Sobrinha Sobrinha Para poder estar preparando Aí as receitinhas com vocês Ainda mais nesse mês lindo Maravilhoso Que é dezembro E que é bom demais A gente poder estar preparando Essas delícias aí Para toda a família Bora lá preparar Nosso pudim de gelatina A gente vai precisar de Gelatina Água Leite Creme de leite E leite condensado E um miuricado Para bater tudo E primeiro a gente coloca A gelatina na água quente Essa gelatina aqui É sabão morango E aí vamos bater tudo Misturar Misturar Vamos deixar a água aqui Do lado aqui E colocar os ingredientes No miuricador Primeiro Primeiro a gente vai colocar O creme de leite No miuricador Agora eu vou colocar O leite condensado No miuricador também A gente vai medir o leite Na caixinha do leite condensado É que tanto mamãe É pode ir mais fácil Aí Agora eu vou colocar O leite condensado E gente A gente vai colocar A nossa misturinha Agora eu tampar E vamos bater Prontinho Já bateu tudo Agora a gente vai colocar Na forma Muito rápido Lembrando gente Lembrando gente Que a forma É untada com óleo Tá Pra facilitar aí Na hora de Sair né Nossa Sofia Que lindo Essa cor né Sua cor preferida Tá até combinando Com sua roupa Prontinho Prontinho gente Viu como é que é rápido Agora a gente vai colocar Algumas horas Lá na geladeira Pra ficar durinho Vocês viram aí gente Como foi fácil A receitinha de Sofia Então agora Vamos prosseguir Aqui com a nossa né Vou usar aqui Uma frigideira Bem Maior né Pra gente misturar tudo E aqui gente Tá o restante Dos ingredientes Que nós vamos usar Tem o peito Que nós Temperamos Naquela hora Vamos usar também Linguiça calabresa Usar cenoura ralada Aqui tem Seis dentes de alho Temos aqui A cebola E pimentão vermelho Esse cheiro verde Aqui pra gente finalizar Milho verde E uva passas Esses são os ingredientes Que a gente vai usar Mas Eu falei pra vocês É o que vocês tiverem aí Na sua geladeira né Vou usar aqui Banho de porco Até tem uns pedacinhos De torresmo Aqui dentro Também Eu já substituio O bacon Que a gente pode usar O bacon Inclusive Eu não vou usar Aqui tá Nosso arroz Ele já tá cozido Aqui separado Que é pra gente Misturar tudo Depois Vocês vão entender Aí tá Mas primeiro Nós vamos começar Aqui com o frango Já Dá uma grelhada Nele né Na verdade Fritar né Normal Nosso frango Primeiro Olha como que ele tá bonito Olha Eu gosto dele bem vermelhinho Assim Bem corado mesmo A frigideira ainda não aqueceu direito Mas ela já vai aquecer aí Já vai começar a fritar O nosso frango Gente Já deu uma fritada bem boa Aqui Já soltou a água dele Já tá secando E agora nós vamos colocar aqui a calabresa Né Vamos deixar ela dar uma fritada também Depois a gente entra O restante Né Que aos poucos Vai fritando aos poucos O prêmio tá cheirando Viu gente A frimpeira aqui ficou da hora E pra ajudar mais Vamos aqui colocar a cebola Pra gente já ir refogando Pimentão Pode colocar pimentão Esse era verde Ficou maduro Né Mas você pode colocar Daquela amarela também Fica bom demais Colocar aqui também O dente de alho O alho também não pode faltar É o pequeno que dá O sabor mesmo Fica bem forte o sabor Fica bom demais Como se diz o chão É o chão da receita A cebola e o alho Pode faltar Eu vou colocar também O milho verde Nós vamos só deixar refogar Aqui agora Mas agora já vai Os ingredientes todos A cenoura ralada Isso aqui é a variedade Que você gostar E pode ir colocando Tá gente A gente deixa dar uma refogada Vamos colocar também As uva passas Sem semente E aqui também Você pode colocar A ervilha Pode colocar também A Azeitona Azeitona Também Só que a gente não tem Nenhum Nenhum outro E a gente não é fã Assim também De ervilha É o que vocês gostar O que tiver na geladeira É que você vai preparar Esse Esse prato aqui Maravilhoso Agora vamos deixar Dar mais uma refogadinha Aqui quietinho Você pode refogar A cebola antes também Só que eu gosto Deixar ela um pouquinho Meia crua Vamos dizer assim Para poder dar Aquele sabor Bem forte mesmo Vamos tampar Aqui um pouquinho Deixar aí um pouquinho Agora é hora De a gente misturar O nosso arroz Que já está cozido Aqui ó Vamos pegando Aos poucos Tá Arroz soltinho Vamos colocando E mexendo Tá Aí o arroz Você vê aí O tanto que você quer Você quer deixar Mais na carne Ou mais no arroz Vou até abaixar O fogo um pouquinho Aqui Vai dar tempo Para a gente misturar Bem misturado E também tem Um cheiro verde Para a gente dar Aquela finalizada Tá gente Olha só gente Tá Tomando forma E agora Para dar aquele Tcham Um coentinho Com o pezinho Todo também Não tem problema Que é bom Que dá mais gosto Pode jogar só por cima Também Como vocês preferirem Mas eu gosto De deixar ele assim Bem dentro Da farofa Da mistureba Mas essa mistureba Que eu falava Com vocês Viu gente Tem nada de mistureba Não Aqui na nossa região Quando tem Essas coisas Assim Que tem bastante Coisa junto É chamado De mexido Né mano Chama muito De mexido De mistureba O povo vai caçando nome E vai colocando Sabe Mas aqui é Nem chique Tem de primeira Mesmo É como se diz Uma misturada É gostosa É Olha Vou até dar Para desligar Esse fogo Já E só Misturar Aqui mesmo Então isso aqui Gente Para acompanhar Pode ter um tutu Pode ter um frango Um frango assado Aqui Nós estamos mostrando Só o arroz Aqui Porque A gente já preparou Durante a semana A gente preparou Uma que vocês Acompanhou Aí Que foi o frango Foi a farofa Que nós fizemos Com banana Então tem várias receitas E nós vamos Postar mais Para vocês E para fazer Aquela ceia Maravilhosa Na casa de vocês Se vocês Marcar a gente Falar Que fez Da nossa receita Para vocês Verem como Que fica bacana E o almoço Nosso Gente É isso Simples Rápido Fácil Gostoso E com aquela Sobremesa maravilhosa De Sofia Precisa mais De alguma coisa Fechou Bom demais Então é isso Tudo no tempero Tudo nos conformes Como se diz No lugar do frango Vocês podem colocar Peito de peru É a vontade Essas receitas É bom Que elas aceitam Tudo Como se diz Agora é a melhor hora Vamos provar Aqui Nosso arroz Olha como está Recheado Tudo que tem De direito Tem aqui Olha que maravilha Nossa Mas cheirou Tá um cheiro Doido Aqui Quando se diz Agora E aí Ficou bom Eu preciso experimentar Gente do céu Aqui acompanhando Aquela farofa Que a gente fez Um frango assado Nossa Precisa nem mais nada Setador Com tutu De feijão Olha Que delícia A uva passa Maravilhosa Aprovadíssima Maravilhosa Gente Pode fazer Porque vocês não Vão arrepender A gente Música Amém. Amém. Gente, isso é muito gostoso. Valeu a pena fazer essa receita.